Olá, pessoal! Tudo bem? Na nossa dica de hoje sobre o direito eleitoral para o concurso do TRE Paraná, eu, Wesley Machado, vou conversar com vocês sobre a infidelidade partidária. A Constituição Federal, no seu artigo 17, parágrafo 1º, trata sobre a infidelidade partidária, exige que todo partido político trate e inscreva em seu estatuto norma sobre fidelidade. Onde é que está isso? Abra aí o artigo 17, parágrafo 1º da sua Constituição Federal, e a Constituição diz assim, os partidos políticos têm autonomia para tratarem sobre a sua organização, sobre a sua estrutura interna, sobre o seu funcionamento. E também para dispor sobre os critérios e o regime de suas coligações, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, vírgula, devendo seus estatutos estabelecerem regras sobre disciplina e fidelidade partidária. É a Constituição que exige que os partidos políticos sujeitem-se, observem a fidelidade partidária. fidelidade é o dever de lealdade que deve existir entre o parlamentar eleito e o seu partido político. Parlamentar, quando foi participar das eleições, quando se tornou um candidato, ele só foi candidato porque o partido político quis, recebeu dinheiro do partido político para fazer campanha, usou o número do partido, as cores, a sigla do partido para fazer campanha, usou o tempo de propaganda eleitoral do partido para se promover e fazer a sua campanha, como que depois de ser eleito ele troca de partido político? Isso é incompatível com a necessária lealdade, boa fé que deve ranger as relações entre o parlamentar eleito e o seu partido político. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5081, disse que o princípio da fidelidade partidária não é compatível com os cargos majoritários. Aqueles que são eleitos para presidente, governador, prefeito e senador da república, depois da eleição, podem trocar de partido político, que essa troca de partido não gerará a perda do mandato. Só os eleitos, por meio do sistema eleitoral proporcional, que se sujeitam à fidelidade partidária, só o deputado federal, deputado estadual, deputado distrital ou vereador, só eles, caso troquem de partido político depois da eleição, perdem o seu cargo eletivo. Só não perderão o cargo eletivo se existir uma hipótese de justa causa de desfiliação partidária. E quais são as hipóteses de justa causa de desfiliação partidária? Primeiro, a grave discriminação política pessoal. Se o parlamentar sofrer uma grave, não é discriminação, não é discriminação pessoal, é uma grave discriminação política pessoal. Se ele sofrer essa grave discriminação política pessoal, pode trocar de partido, que não vai perder o seu cargo. Se esse parlamentar estiver em um partido que mude substancialmente o seu programa, ou, durante a sua atuação, desvie-se de forma reiterada da sua orientação programática, o parlamentar pode trocar de partido. Todo partido tem um programa, que são as suas ideias, os seus valores, o seu projeto político partidário. Se o partido político mudou substancialmente o seu programa, o parlamentar pode trocar de partido. ou se de forma reiterada, veja, não é o desvio da orientação programática, é o desvio reiterado da orientação programática, o parlamentar pode não concordar com essa atuação do partido e trocar de partido político. E, finalmente, a terceira situação, uma novidade criada pela Lei 13.165, que inseriu na Lei nº 9.096, o artigo 22-A. Esta novidade diz que, dentro dos seis, ou até 30 dias antes dos seis meses no ano das eleições, imagine você, estamos no ano eleitoral, você volta seis meses antes da data das eleições. Nos 30 dias que antecedem esses seis meses antes da data das eleições, criou-se uma janela partidária. Quem quer participar das eleições de um ano em curso, pode, nos 30 dias antes dos seis meses antes da data das eleições, trocar de partido político sem fundamento, sem motivo. Ele, imotivadamente, se quiser participar das eleições do ano em curso, nessa janela pode sair da sua agremiação partidária e migrar para um novo partido político. Pessoal, essa foi a nossa dica de hoje. Bons estudos. Que Deus te abençoe. Que a graça do Senhor esteja com você e com a sua família. E até uma próxima oportunidade. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho